Neste ano, gente, os famosos gatos furtaram de três lagoas energia elétrica que daria para abastecer 5 mil casas por um mês, viu? A prática é considerada crime pelo Código Penal e quem paga pelo prejuízo, é claro, é o próprio consumidor. Os famosos gatos, redes clandestinas de energia elétrica, crescem cada vez mais em três lagoas. Entre os meses de janeiro e outubro, foram registrados 400 casos de furto de energia na cidade. As fraudes envolvem residências e também estabelecimentos comerciais. Muitos casos foram flagrados por técnicos fiscais e, até mesmo, pela Polícia Civil na área central de Três Lagoas. Os casos se tornaram boletins de ocorrências nas delegacias. Ao todo, foram feitas 1.030 inspeções em empresas, residências e comércios em Três Lagoas. E a energia recuperada é suficiente para abastecer o distrito de Arapuá inteiro durante 180 dias. Os bairros que mais registraram casos foram Centro, Vila Piloto e Santa Rita. A prática de gatos é considerada crime pelo Código Penal. Quando não há flagrante e essas ligações são descobertas, um processo administrativo é aberto. E a pessoa responsável pela unidade consumidora é autuada e obrigada a pagar por toda a energia que foi furtada. Mas gato de energia também pode resultar em prisão, como explica o delegado regional da Polícia Civil. Quando a pessoa, de uma maneira clandestina, subtrai, desvia a energia elétrica, causando prejuízo à concessionária, essa é uma situação de flagrante delito, ela é conduzida à delegacia e autuada em flagrante e responderá a uma pena de 1 a 4 anos. Outro agravante é que gatos sobrecarregam a rede elétrica, o que pode deixar muitas casas sem energia. Além disso, pode causar danos à rede elétrica, como queima de aparelhos eletroeletrônicos e até incêndios. E o consumidor sentirá reflexos dos custos na hora de pagar a conta de energia. É importante ressaltar que esse tipo de procedimento prejudica o fornecimento de energia, encarece o custo da tarifa para todos os consumidores e representa um sério risco para toda a população. E a Polícia Civil orienta. Você tem um gato na sua casa que você procure um técnico e desfaça isso que isso é crime. E se alguém tiver conhecimento que isso esteja ocorrendo na casa de um vizinho ou de algum parente, que procure uma delegacia de polícia mais próxima ou até denunciar a concessionária ou a polícia militar.